A gente expõe mesmo. Quero falar do presidente Lula hoje, que disse que profissionais brasileiros terão prioridade nos próximos editais do programa Mais Médicos. Houve um novo lançamento. O programa nunca deixou de existir, mas deu uma diminuída ali nos governos de Temer e Bolsonaro. E ele deixou claro que o governo não descarta a contratação de médicos estrangeiros se houver necessidade. Essa promessa do governo é abrir 15 mil vagas ainda neste ano. E de acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a convocação de 5 mil médicos deve ser publicada ainda nesta semana. Vamos já jogar aqui para os nossos comentaristas. Prioridade para brasileiros, mas não se abre a possibilidade da contratação de estrangeiros. Programa vindo e ganhando prioridade também no governo de Lula. Vinícius Poit. Evandro, eu tenho minha mãe médica, irmã médica, cunhado médico e vejo como é que é o atendimento na ponta. Minha irmã, inclusive, que eu tenho um orgulho enorme, a Camila Poit, está lá em Ribeirão Preto, faz medicina da família, que atende na ponta. É aquele atendimento primário na unidade de saúde da família, na comunidade, que é o primeiro, é a porta de entrada para o SUS. Posto isto, tem alguns locais, sim, que têm dificuldade de atrair mais médicos. Não só em unidade de saúde da família, como locais mais longe. Comunidades, vamos falar assim, no norte, no nordeste, mais para o interiorzão do nosso país. Deixado isso aqui na mesa, o que eu quero trazer? A preocupação número um. Gente, precisa no mínimo ver se trazer um médico do exterior, passar por uma prova, por uma validação. A gente teve toda a discussão do revalida na Câmara dos Deputados, para ver se está apto para exercer medicina aqui no Brasil. Ponto. Está apto? Vem exercer medicina. Agora, nós vamos exagerar na procura e na conexão dos pontos dos médicos que tem aqui, e médicos brasileiros que estudaram lá fora. Também tem muita gente, o Segré pode trazer aqui algum exemplo. Eu conheço, tem uma prima de segundo ou terceiro grau que está concluindo medicina em Buenos Aires, por exemplo. Tem muita gente que vai lá, vão buscar esses brasileiros antes de dar dinheiro para a ditadura de Cuba, que nem repassava o dinheiro para os médicos cubanos, os caras repassavam. Bom, o Lula colocou o seguinte, o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente que é um brasileiro e que precisa de saúde, Segré. Mas está certo. Eu concordo com essa frase do Lula, mas não precisa trazer médicos de Cuba. Quando você avalia Bolívia e Argentina, sobretudo... Paraguai também tem informações de brasileiros que vão para lá. A grande quantidade de brasileiros que estudam lá, porque na Argentina, por exemplo, é gratuito. O estudo de medicina é gratuito. E não precisa fazer um vestibular para entrar. O problema é que quando se forma na Argentina, deveria, para poder exercer a medicina aqui, fazer uma espécie de OAB de medicina. O que agora parece estaria dispensado. Isso tem um risco para a população, porque o fato de terminar uma carreira universitária não te habilita para ser um bom profissional. E esse examen de verificação técnica pode ajudar muito para que não tenha as pessoas que não estejam capacitadas atendendo a brasileiros que possam gerar um problema de saúde maior. Mas eu valorizo muito que tenha brasileiros que estudaram em outro país e que possam desenvolver a sua atividade aqui. Não estou a favor de Mais Médicos no programa que nós já vimos de Cuba, quando o cubano recebia, o médico cubano recebia um valor muito baixo e quem ganhava era o governo cubano. E, Perno, qual a tua opinião sobre isso? O programa Mais Médicos, a primeira versão dele, teve sim muitas imperfeições. Inclusive essa aí que o Segre citou. Isso era uma vergonha, um vexame. De qualquer forma, eu também acho que aí pode ser... Isso tudo pode ser solucionado até por uma questão de mercado. Concurso público, quem passa preenche as vagas e se todas as vagas não forem preenchidas, vamos trazer gente de fora. O que vai acontecer? E aí não precisa ser nenhum gênio e nenhuma mãe de iná para imaginar isso aí. As vagas em regiões mais desenvolvidas, elas vão ter uma grande concorrência. Lá no norte e nordeste do país, provavelmente, continuarão faltando médicos, como sempre aconteceu. Houve uma tentativa de se preencher aquelas vagas com médicos daqui e ninguém quis. É muito difícil você encontrar, por exemplo, um médico formado aqui no Eixo Rio-São Paulo, no sul do país, que queira trabalhar no interior da Amazônia. E aí como é que vai ser preenchido isso? Vai ter que se buscar mão de obra de fora. Por exemplo, quem é que vai atender e é no humano? A gente viu agora a tragédia humana. O país parece que cinicamente descobriu algo que era evidente já há muito tempo. Mas ok, quem é que vai atender essas pessoas? É o médico brasileiro que vai sair aqui do centro-sul? Eu acho que provavelmente não. Eu quero trazer mais um fato relevante nesse lançamento do Mais Médicos. Lula usou a ocasião para criticar o limite de gastos indiretamente. Ele menciona que o programa voltou porque a saúde não pode ser refém do teto de gastos, dos juros altos ou de cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal que não leve em conta o que há de mais importante, que é a vida humana. E por isso que a gente até colocou aqui na nossa tarja, e para quem está nos ouvindo eu vou mencionar para vocês, saúde versus gastos. Existe realmente uma dualidade entre ambas? Então, se você vai investir em saúde, você teria de não se preocupar com o teto de gastos, por exemplo. E essa fala justamente numa semana crucial, porque o ministro da Fazenda apresentou o seu projeto ali de arcabouço fiscal, que está gerando bastante repercussão dentro do próprio partido. Vinícius Poit. Andro, uma coisa que a gente já falou semana passada, a demora para divulgar o tal do arcabouço fiscal só deixa as pessoas mais temerosas e um monte de teoria aparecendo. E só para deixar claro, você que está nos ouvindo e assistindo ao arcabouço fiscal, qual que é a regra para substituir o teto de gastos? Nós vamos tirar o teto e nós vamos botar outras regras para gastar o dinheiro. Aí, o Lula, né, sabiamente, utiliza até um apelo emocional, fala, não, mas saúde é investimento no futuro da população. Educação é investimento, né? E aí, número um, já deixa a gente temeroso. Rapaz, se ele está falando isso, será que eles estão querendo tirar alguns gastos de saúde, educação e outros do teto de gastos? Opa, deve ter isso no arcabouço, que a gente não sabe e não viu, né? Agora, só para explicar, seja a custo, seja investimento, gente, sai do mesmo bolso. Não é porque vai ter uma contabilidade criativa que vai tirar, ó, não é custo, é investimento. O dinheiro vai sair, vai cair da árvore? Não vai sair do bolso brasileiro? Vai sair sim. Então, a demora para vir o arcabouço fiscal gera esse tipo de dúvida, número um. E número dois, aí do outro lado. Que história é essa agora? O ministro da Fazenda, né? Que, novamente, parece a voz mais equilibrada ali, está articulando com a Câmara dos Deputados para ajudar ele, a hora que o arcabouço vier para a Câmara, para não ter retaliação do PT. Aí você fica, opa, então parece que vai ser bom se vai ter retaliação do PT. E aí a gente não sabe o que vem. Uma hora acho que é ruim, uma hora acho que é bom. Gente, divulga. O brasileiro não dá mais para esperar, não. Ô, Piperno, essa fala de Lula gera instabilidade? Está havendo uma vontade de contabilidade criativa? Está havendo essa confusão que foi mencionada pelo Poit agora? Não, veja, de fato, parece que há uma ansiosidade em relação a isso, né? É bom que a população entenda o seguinte. Enquanto não for aprovado o novo arcabouço fiscal, que a gente não conhece ainda, vale a regra anterior. Então não é que há uma zona cinzenta nisso. Por enquanto existe uma regra. Segunda coisa. De fato, Lula gera alguma apreensão, né? E essa suposta demora. Mas também a gente percebe que a população, grande parcela da população, não está tão aflita assim. Aliás, pesquisas de opinião estão apontando isso. Terceira coisa, veja. A sua família fatura, ganha 10 mil reais por mês e gasta 10 mil reais por mês. Ela tem saldo de zero. Aí alguém fica doente, alguém tem câncer. Vai passar a gastar muito mais. Vai passar a ter um déficit. Então, naquele momento, naquele curto prazo pelo menos, você vai se endividar. E aí depois você vai tentar recuperar isso. Eu imagino que o arcabouço também tem alguma coisa nesse sentido. Concorda com essa justificativa, Segret? Segret estava aqui, ó, olhando pra mim já assim. Hum, é, quero falar, quero falar. Fala, Segret. Mas eu tenho uma proposta, não vou fazer uma crítica. Críticas já foram feitas, concordo. Mas eu vou, duas propostas, tomando o pé do que Vinícius mencionava. Muito se fala em diversos governos sobre a necessidade de melhorar a saúde e a educação. A minha pergunta é, se a saúde pública é tão bom e tanta preocupação os políticos têm com a saúde pública, por que quando eles têm algum problema de saúde vão no hospital privado? Então a proposta seria, faz uma legislação em que obrigue pela legislação a que os políticos, ministros, secretários, qualquer pessoa que tenha uma determinação executiva ou legislativa e até judicial e suas famílias tenham que se tratar num hospital público ou numa educação pública. Isso vai fazer com certeza que qualquer governo invista mais para que nenhum filho possa ter um problema de saúde no hospital ou nenhum filho tenha problemas de mercado no futuro porque não sabe ler ou não sabe interpretar o texto. E aí começa a diminuir a despesa que muitos de nós temos com um plano médico particular ou com uma educação privada, porque educação pública não é de qualidade. E com isso resolvemos um monte de problemas. Oi, te levantou a mão. Duas considerações. Uma em relação ao seu exemplo, Piperno. Quando a gente tem uma emergência, seja médica ou alguma coisa de uns estudos, a gente também se endivida na nossa família. Quando a gente precisa investir numa empresa, a gente também toma dívida. Mas a gente tem um norte, a gente sabe aonde aquilo vai dar, a gente se planeja, a gente programa para que ali na frente o rombo seja coberto. E a gente retome aquele dinheiro até para pagar a dívida. Quando o governo não dá a sinalização de como vai ser a economia, aí fica difícil da gente ficar confortável com o endividamento adicional. Endividamento, gente, incentivo, subsídio. Se tiver começo, meio e fim, se a gente saber aonde a porta de saída, tiver o norte, não tem problema. Agora, quando não tem o norte, aí a gente fica temeroso. E eu apoio aqui a proposta do Segré da gente falar para todos os políticos irem para a saúde pública. Eu, como deputado, estava lá e via como funcionava e conto para vocês. Gente, deputado, senador, até ajeita na cadeira aqui. É o seguro de saúde infinito. Escrevam e pesquisem o que eu estou falando. Não é nem convênio nada, não. Vai no melhor hospital que tiver em São Paulo, aonde quiser. É, paga, pega o boleto, vai lá na Câmara, quer o reembolso. E reembolsa tudo. E a secretaria da mesa da Câmara, que é o presidente, tudo, mudou até uma regra. Antes tinha um valor mínimo que não precisava nem passar pela aprovação da mesa. Tipo, ah, 10 mil, 20 mil, já vai. Agora, até 150 mil reais, não passa pela aprovação. Pô, e houve alguém que já tentou mudar isso? Houve alguém ali dentro que já tentou mudar isso? Nós, quando a gente estava lá, a gente tentou mudar, Sini. Cortar os privilégios, sabe? Bota um convênio para todo mundo. A gente falou, gente, vamos estudar. Em vez de ter um seguro de saúde infinito, como todo trabalho, toda empresa, vamos botar um convênio, né, onde você contribui um pouquinho. Existe uma opção para os funcionários da Câmara dos Deputados, os assessores dos deputados, aderirem a um convênio, inclusive contribuir com parte. Agora, o deputado, ter um seguro de saúde infinito, não precisa nem dizer que eu abri mão e todos os meus colegas abriram mão. É um absurdo. Quando não usa esse seguro de saúde para reformar os dentes, para fazer um monte de coisa, só pesquisar na internet que vocês vão achar do que eu estou falando. Agora, o que há aqui no debate sobre os mais médicos, das falas de vocês, é do risco de um endividamento descontrolado com cara de investimento. Piperno, você concorda com o que foi colocado pelos colegas? Com algumas coisas. Eu acho, por exemplo, que o Brasil vai ser um país melhor quando o Brasil tiver gastos parlamentares e saúde, por exemplo, nos padrões suecos. Quando a gente tiver exatamente a austeridade de gastos lá no parlamento, que a Suécia tem, e excelência em serviço de saúde, que esse país escandinavo também oferece à população. A gente está muito longe disso. Agora, é importante dizer o seguinte, que embora insuficiente o serviço de saúde do Brasil oferece muito do que a população de baixíssima renda não teria como alcançar. Da mesma forma que o sistema de educação do Brasil, que é muito falho, principalmente na educação básica, ele, quando você chega à elite, às universidades, ao topo da pirâmide, ele atrai, por exemplo, muitos garotos, muitos adolescentes de famílias ricas. Aí eles não querem a universidade particular. Ou vão para o exterior, ou vão procurar a universidade pública, que via de regra aqui no Brasil é melhor do que a particular. Nesse sentido, temos um consenso? Alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente seguir? Temos um consenso. Aqui a gente vai levantar um outro debate aqui, Sini, que é a universidade pública aqui no estado de São Paulo ser totalmente de graça e não ser conforme a renda, né? Porque este cara mais rico, Piperno, por que ele não poderia contribuir para a universidade? Aí eu vou concordar para o senhor... Mas aí nós vamos levantar... Você concorda? Mas você sabe que, olha... Podem olhar um para o outro aqui, que a gente está na aberta. Não, o governador... É um tema que nem está aqui, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. O governador Tarcísio vem aqui hoje, né? E durante a campanha, numa das sabatinas, as quais ele compareceu aqui na Jovem Pan, eu perguntei para ele se ele pensava na possibilidade de começar a cobrar mensalidade em universidades. Mas pensando exatamente... Veja, por que uma família com renda familiar vai de 100 salários mínimos vai ter o seu filho estudando de graça na USP? Então, eu acho, sim, que essa família poderia dar a contribuição dela. Estou de acordo com o senhor. Rapaz, agora eu fiquei feliz porque... Aliás, Tarcísio de Freitas vem hoje no Direto ao Ponto, às nove e meia da noite. Você pode acompanhar toda essa conversa e esses temas que já foram colocados aqui também no nosso debate na Jovem Pan e em todas as nossas plataformas.